Fala pessoal, beleza? Aqui é Truth The Motions. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como lutar contra um aniversário mais pesado. Tá bom então? Confira na sequência. Bora lá! Pessoal, assim, lutar contra o cara mais pesado que você vai acontecer nos absolutos, né? Que é só por faixa. E não conta peso nem idade. Ali você tem um grande chance de lutar com o cara mais pesado que você. Se você for um cara que faz 70 quilos, 80 quilos, lá vai ter cara de 100 quilos, 90 quilos, 100 quilos, acima de 100 quilos. Quais são as dicas que eu posso dar pra vocês, pessoal, assim, quando for rolar com o cara mais pesado? Eu vejo por mim. Eu prefiro rolar com o cara mais pesado que eu. Porque, tipo, quando eu sou um cara rápido, eu tenho uma vantagem em cima do cara. Porque o jogo dos caras, assim, 90%, né? Tem as exceções. Mas os caras mais pesados, eles costumam ser mais lentos, entendeu? Você vê que é um cara que mais amassa, que trava o jogo. Não é aquele jogo de solto, que pula de lá pra cá. E até seu biotipo não se relaciona a isso. É um jogo mais justo. Consequentemente, vai ser a luta mais parada. Quais são as dicas que eu posso dar pra vocês? Tentem sempre se movimentar durante essa luta, mas se movimentar com consciência. Não gastar força tua, querer derrubar o cara de todo jeito. Se for pra, beleza, se for pra quedar e entrar na queda, tem que ter uma confiança boa e tem que entrar pra derrubar. Se vê que ele tá gastando força tua, solta aí e se afasta e se recomponha. Mesma coisa da guarda. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, quando eu tô com a rola do cara mais pesado. Botar os dois pés no quadril do cara. Na cintura mesmo dele. E fazer a pegada, né? A gola, a manga. Vai estar nas duas mangas. Porque ali, quando o cara joga o pé em cima de você, suas pernas vão te fazer um escudo, entendeu? É diferente quando você tá com o cara na sua guarda e ele joga o pé em cima do seu quadril. Isso incomoda muito. O quadril machuca muito, né? Pesa muito o quadril. Então, é muito importante você botar o pé no quadril do cara, entendeu? A sola do seu pé. Porque dali você consegue controlar. Mas dali você também bota e não esticar muito. Bota flexionado assim, entendeu? Controlando. Quase fazendo uma guarda aberta. Porque ali você vai ter o controle do seu oponente, entendeu? Pra entrar alguma raspagem. Mais um detalhe. Tá rolando um cara mais pesado. Você não pode hesitar. Se você for pra entrar uma raspagem, tem que entrar, entendeu? Lógico, se você tá gastando força tua, você recua e se defende. Mas aí com a queda. Então, raspar. Se eu for pra entrar de todo jeito, ele vai pesar e não vai deixar eu raspar. Tem que ser no movimento só. Ó, bateu, raspou. Entendeu? Ficou por cima. E já é mais um detalhe. Quando você ficar por cima, tentar chapar mais o peso. Por ele ser grande, é até difícil, cara. O cara estabilizado. Por ele ser muito grande, né? Difícil de segurar. Então, raspou. Pesa o quadril no chão, longe dele. E se ajeita, tem que ganhar raspagem. A pontuação, né? Do tempo, tá bom? Então, ali, passando. Se o cara tiver uma boa guarda, ali você trabalha. Mas, o tudo dali é passando, né? Umas, dois pontos. É igual, pessoal. Questão de queda, né? Questão de queda, você tem que entrar de uma vez. Se você hesitar e jogar o peso quando você, travar, você não consegue mais entrar na queda. Porque ele tem uma vantagem, que é a gravidade, né? Por ele ser mais pesado, é bem mais difícil sair do chão. Entendeu? Então, isso é quase meio que lógico, mas tem que ficar atento a isso. Porque, na maioria das vezes, isso conta muito durante a luta, né? Então, sempre, uma dica que eu dou, resumindo. Pessoal, tem que se proteger, certo? Quando for atacar, ataca com certeza, não fica na dúvida. Porque, senão, o cara vai te amassar, entendeu? Então, tipo, outra coisa. Tenta botar um ritmo, uma combinação. O que eu falo combinação? Não ficar enraizado, só em armlock, triângulo. Ah, não, você sai do triângulo e desisto. Não. Ó, muitas vezes você entra no armlock, aí o cara pensa, você pode ir para uma placa. O cara defender uma placa, você pode voltar e meter um triângulo. Entendeu? Então, como o cara tem um pescoço maior, é difícil você botar um triângulo. Mas, se você tiver as pernas longas, às vezes funciona. Então, dá uma placa, você pode jogar o cara para fazer de raspar. Já vai cair na posição favorável, por cima, né? Mas, tipo, é basicamente isso, pessoal. Tem que deixar a luta movimentada. Entendeu? Porque o cara, quando é mais pesado, ele não tem o costume muito de lutar a luta acelerada. Muitas vezes ele vai até cansar e você consegue sobrepor a ele. Entendeu? Por aí você precisa ser mais leve. Quando você rola com o cara do seu peso, muitas vezes a energia igual a ele tem uma luta muito rápida. Tá bom? Outra dica, quando você está fazendo guarda por baixo, é tentar entrar embaixo do oponente. Entendeu? O cara gosta muito de botar na meia profunda, entendeu? Na meia guarda profunda. Porque você ficando embaixo do eixo dele, fica mais fácil raspar ele. Eu sempre falo isso na academia, pessoal. Quanto mais seu quadro estiver perto do quadro do oponente, mais fácil é raspar ele, desequilibrar ele. Porque imagina o cara está aqui, ó. Eu tento puxar o cara daqui. Ele tem bem mais força. Agora, se eu entro embaixo dele, ó. Ele fica leve, ó. Quando ele pode jogar, ele vai. Então, são dicas que você tem que ficar ligado. Mas tem também outra coisa, pessoal. Você tem que saber algumas posições que vocês fiquem realmente, assim, parados. Mas que vocês se fiquem confortáveis. Porque imagina, um cara pesa com você, você tem que ter uma flexibilidade boa. Porque um cara flexível é bem mais difícil passar a guarda dele. Porque imagina, se o cara te emborca e você não tem flexibilidade, você às vezes segue e o cara passa. Então, você tem que ter um condicionamento bom também para poder aguentar essa luta. Fazer a musculação, a preparação física voltada para o jiu-jitsu. A própria musculação, né? Que ajuda a fortalecer o corpo, deixar teu corpo forte. Eu até fiz um vídeo, ó. Botando aqui como conciliar a musculação no jiu-jitsu. Dá uma olhada lá. Então, é basicamente isso, pessoal. Não se afobar muito durante essa luta. Tentar buscar se ajeitar. Se vai entrar na posição, tem que entrar na certeza, certo? Se não é do caminho, você vem achar que não está tão seguro. Tenta voltar e se ajeitar, entendeu? Mas é basicamente essas dicas que eu vou para vocês. Como for a enrolar cada mais pesado, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, mas é só para não perder mais vídeos como esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante. Certo? Fortalece muito aqui o canal. Certo? Me motiva muito a fazer vídeo para vocês. Também deixa o like nessa mãozinha. Muito importante também. Também me fortalece muito para estar sem fazer vídeo para vocês. E também todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Instagram, Facebook, certo? TikTok, também estou lá numa conta. Também todos os patrocinadores que ajudam o canal, está aqui na descrição. Certo? Vai lá dar uma hora para eles. Eles sempre estão me ajudando aqui nas competições de Jiu Jitsu, Jiali e Treino. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Usss! Tchau! 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 Tchau!